O fato é que os imóveis hoje em dia, isso é visível, a gente não precisa nem de pesquisa, né? Só olhar o que tá subindo de torre, os imóveis estão mais apertadinhos, estão ficando menores. Foi isso o tempo em que a gente conseguia colocar um sofazaço desse assim na sala, pra gente se espalhar com espação, né, Nath? Tinha uma época que dá pra jogar vôlei dentro da sala, hoje em dia não dá mais, por vários aspectos, né? O preço do metro quadrado subiu muito, tá mais caro comprar terreno, e também as famílias estão menorzinhas, né? Então, é normal que o mercado acabe se adaptando a isso. É, ou seja, nem cabe, nem tem como, né, a gente ter um sofá desse na sala, por mais confortável que seja. É preciso se adequar à realidade, né? E a realidade qual que é? Chegar numa loja como essa daqui e falar, olha, o que dá lá em casa, obrigado, viu, gente? O que dá é isso daqui, porque o apartamento tem, sei lá, 25, 28 metros quadrados. Olha lá, isso é grande. E tá assim por conta de uma estratégia das construtoras, né, inclusive as construtoras que são listadas, né, que tem capital aberto. Sim, porque elas perceberam que tem muita demanda por esse tipo de imóvel. As pessoas que, por exemplo, querem ficar mais perto do trabalho ou perto de uma estação de metrô. Ou perto de si, né, porque você vai ficar muito coladinho, assim, dentro de um apartamento como esse. Qual que é a lógica? É a construtora pegar o mesmo terreno, gastar a mesma grana ali pra comprar esse terreno, mas fazer isso render. Então, em vez de fazer poucos imóveis grandes, ela faz um monte de imóvel pequenininho e aí na soma total, o metro quadrado fica mais barato. Bom pra corretora e, sei lá, um pouco mais desconfortável, talvez pra quem mora. Dá licença, porque o Naca tá difícil. Esse gráfico mostra bem como os pequenos apartamentos estão ganhando espaço no mercado. Em setembro de 2020, começaram a surgir os imóveis com menos de 30 metros quadrados na Grande São Paulo. Em pouco mais de um ano, eles já respondem por 23% das vendas na região. Foram mais de 15 mil unidades vendidas nos 12 meses até abril de 2022. E, diante desse novo segmento, as maiores construtoras brasileiras acabaram se desdobrando pra entrar no novo nicho sem abandonar o segmento onde elas estão tranquilonas, lá na liderança. Em 2020, no auge do lançamento desses pequenos imóveis, mais de 60% dos projetos novos na Grande São Paulo eram menores de 45 metros quadrados. Ao longo dos trimestres seguintes, as próprias construtoras acabaram tirando um pouco o pé do acelerador e os lançamentos diminuíram de ritmo. Mas o fato é que, entre as grandes construtoras, todas já têm um pezinho nesse novo segmento. Outra empresa que tá de olho nesse segmento é a Tecnisa. Mas aí num setor um pouco diferente, estúdios não residenciais. Nesse caso, os investidores compram os imóveis e depois oferecem exclusivamente pro aluguel.